Bom dia, você tá aqui na UEM, vou mostrar pra vocês aqui a beleza de Campos dos Goitacazes. Olha que maravilha, né? Essas árvores aqui, essas flores vermelhinhas, fica o tapete, fica bonito. Pra você tirar foto, fica muito bonito. Vamos aqui escutar um pouco o cantar dos pássaros. Pessoal, já que você tá vendo esse vídeo aí, se inscreva no canal e curte o vídeo, comente aí se você tá gostando aqui do ambiente, do local. A gente tá aqui na UEMF, a universidade aqui da UEMF, tá? Vamos ouvir aqui o cantar dos pássaros um pouco, me aproximar dessa árvore aqui, ó. O nome deles estão por aqui, ó. Escuta o barulho, ó. Com o ajuste ao próximo, eles acabam ficando mais em silêncio. Vamos aguardar aqui. Essa árvore tudo é registrada. Deixa eu ver se essa aqui tem registro. Isso aqui não tá achando, né? Agora eu acho que tem uma numeração. Ó, eles estão lá. Tá ventando, ó. Então, você pode vir aqui, tirar foto, passear, vir com sua família. Até sentar aqui, ó, botar um lençol aqui, um colchãozinho pequeno. Fazer um tipo de piqueniquezinho. Você leva, chega na portaria da UEMF aqui. Fala que você veio a passeio, tá? Aí evita botar música, ficar fazendo escândalo. Porque tem uma segurança que fica aqui organizando aqui também. Fazendo a fiscalização aqui. Então, quando você vier, chega na portaria principal lá, ó, diante dos carros. Chega lá, fala pro guarda, meu nome é fulano de tal. Eu quero, tô vindo passear. Tô vindo a passeio. Aí eles vão liberar você. Você vai entrar e vai vir, vai tirar foto, vai fazer vídeo. Tá? Vai ficar aqui no meio dessa natureza maravilhosa aqui. Como? Eu sempre falo, as pessoas falam que Campos, é, Campos é uma cidade horrível. Campos é uma cidade feia. Então, eu vou começar a mostrar pra vocês os lugares bonitos de Campos dos Goitacazes. Pra você ver que aqui tem lugar também de lazer, tem lugar bonito também. Aqui em Campos dos Goitacazes. Então, ninguém nunca mais vai ficar falando mal da minha cidade, tá? Porque as pessoas vêm pra cá só pra olhar os pontos, os pontos ruins da cidade. Pra poder levantar críticas e ficar falando mal da cidade. Então, eu tô filmando pra vocês os lugares maravilhosos que tem aqui, ó. Então, quer vir passear, quer passar uma manhã aqui, uma tarde, pode vir, ó. Vem pra cá, chega na portaria, dá seu nome, tá bom? Pode vir pra cá, passear, que você vai ficar felicíssima ou felicíssimo da vida, tá bom? E esse vídeo aqui também eu vou estar postando ele no Instagram, no Facebook, no TikTok e no Kawai, tá? Ele vai estar no YouTube, vai estar no TikTok e vai estar em todas as mídias, né? Que eu vou fazer uma mídia só pra estar postando bastante vídeo aí da cidade. E como a plataforma é vídeo de 10 minutos, eu tenho 10 minutos de vídeo pra fazer. Então, 10 minutos é muito, 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 muito vídeo, tá? Aqui, ó, uma sequência em ordem das árvores, nessa reta aqui, ó, pra lá. Nós temos uma sequência em ordem, né, ó. Você vê que as árvores aqui, ó, tudo em fileira, tudo certinho aqui, ó. Se você olhar, algumas aqui, elas até, nessa parte, nessa posição, elas até mudam, né? Aqui meio que não conseguiram, não. Mas essas aqui, assim, ó, nesse sentido aqui, o único aqui, elas são tudo retinho, um retinho, funcionando muito na reta uma da outra, ó, tá vendo? Ó, muito legal. Então, esse vídeo aqui é exclusivo, tá aqui de dentro. Eu vou filmar lá na frente, lá, a placa que tem lá na frente. Aí tem vezes que essa, que essa, que essa, os frutos aqui ficam seca, aí isso aqui também fica muito bonito, entendeu? A natureza, ela é perfeita, né? A natureza, ela é muito, muito maravilhosa, muito linda. Aqui nós temos o laboratório, o CCTA, CCTA, CBB, ali, ó, esse prisolão grande aqui. O pessoal fotografando ali. Agora eu vou filmar pra você, de fora aqui, ó. Olha, o pessoal começou a aparecer. Pessoal, a única coisa que eu fico aqui da minha cidade, que eu fico chateado, é isso aqui, ó. Não tem. Eles conseguem destruir isso aqui, ó. Não sei se é por maldade. Isso aqui é a identificação da, do local aqui, tá? Eles conseguem destruir esses negócios, ó. Não sei o que é, então eles conseguem destruir, mas destrói, tá? Vou fazer pra você aqui, ó. Uma imagem mais... Deixa eu ir lá mais de longe, deixa eu ver se não é uma visão melhor. Aqui é a parte, ó. Muito grande, sim. Cheirinho ali já tá chegando, tá? Está estufada, tá? Tá velhinha, viu? Conseguiram. Mas ela tá intacta ali, viu? Tá viva. Pesada, mas pelo menos... Então é isso aí, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar o canal. Vou deixar o seu curtir, o seu comentário. Aqui já bateu o sol aqui, né? De uma qualidade melhor. Tá árvore aqui. Um abraço pra vocês. E até o próximo vídeo.